Go! 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 Peguei a mulher do trouxa e mostrei como o Torg faz A mina de repente, o discurso, fica louca O que o Torg é sinistro, então pedi um beijinho na boca A mina falou com um sorriso no rosto Vou dar rolê com galocura e Maria é tudo frouxa Vou dar rolê com galocura e Maria é tudo frouxa